Meu pai que viu um número na lixeira, jogou sete reais e ganhou oito mil e quatrocentos reais. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje mais um episódio de anúncios, avisos engraçados. Se você não assistiu o último vídeo que foi postagens engraçadas, não assistiu ainda? Poxa. Vou deixar o link aqui no cardzinho para você e no final desse vídeo também. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Mala de viagem americana, setenta reais. Mala de viagem americana com rodinhas, usada em bom estado. Tamanho grande. Retirar na lagoa de Santo Antônio. Retirar na lagoa. Mala grande. Ainda bem que é brincadeira. Só brincadeira mesmo. É, tá ligado? Tomara. PC gamer completo. Quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais. Tá aqui, ó. Altíssima qualidade. Ah, é. Vendo este salão completo. Incluindo TV, home cheat, geladeira, preço a combinar. Aqui. Aqui? Home cheat. Pão na chapa. Com manteiga, dois e cinquenta. Com margarina, dois reais. Sem manteiga, um e cinquenta. Sem margarina, um real. Sem manteiga, ou sem margarina, é só pão. E mesmo assim o preço é diferente. É brincadeira, rapaz. É corrupção de tudo quanto é jeito. Morra hoje e ganhe trinta por cento de desconto. Uma coisa que eu já falei é que nascer e viver até o último suspiro da tua vida gasta dinheiro. Mas pra ser enterrado, também gasta dinheiro. Então precisa morrer hoje. É só comprar o caixão e levar pra casa. É, ué. Aberto. Puxe. Puxe. Favor anotar o horário no cardeno de ponto. Assim que sair ou entrar. Cardeno. PELO AMOR. Às vezes, nem é pelo VUCO VUCO. Motel. Feijoada todos os dias, grátis. E depois de ter gastado a energia... Tem que comer, né? Fuja da crise. Tenha seu próprio negócio. Use o banheiro corretamente. Mantenha o limpo. Favor da descarga. Ela não dá choque. Favor não urinar no chão. E, por favor, dê descarga. Obrigado. Mas parece que pra algumas pessoas, da descarga dá choque. Aia! Oficina K. Lanternagem e pintura. Fibra solda amarela. Não estacione. Fim de rapariga. Vendo este vestido de noiva, às vezes a dona aparece do seu lado. Caso experimente, pode sentir um breve arrepio. Mas nada fora do normal. Preço. Mil e quinhentos reais. Pelo menos você nunca vai estar sozinha. Demônio! Atenção! É proibido jogar lixo aqui. Respeita a porta do outro. Ok? Favor não evacuar aqui. Sujeito tomar porrada. Falou até bonito, né? Não evacuar aqui. Não cagar aqui. Não largar o toroço aqui. Por favor, satanás. Tudo que você tirar do lugar, volte de volta. Seu demônio sem noção. Assinado. Bru. Entendeu? Economize suas moedas. Faça o Pix. Pix dos desejos. Modernidade que fala, né? Jogar as moedas na fonte e pedir o desejo. Acabou. Pix dos desejos. Mini salgado. Um real. Favor não reclamar do recheio. Obrigado. É verdade. Se é um mini salgado, então vai ter também um mini recheio. Você, cagão, que joga papel higiênico no vaso sanitário, conseguiu entupir mais uma vez o nosso banheiro. Da próxima vez, jogue-se junto com papel. Você se sentirá em casa. Uh! Atenção. Se você cagar, você paga só 20 reais. Porque não temos água pra descarga. O vaso sanitário é só pra urinar. Você está sendo filmado. Grato. A direção. Se está demorando, você está cagando. Atenção. Não beijar e não fazer vucu-vucu na piscina. Não pode beijar, porque beijar... pode empolgar, né? E empolgando... Já sabe, né? AAAAAAAH! Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui. AAAAAAAH! 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 AAAAAAAH!